Vamos ouvir a canção número 8, Cantiga ao Vento. Letra de Fernando Vieira. Música de Fernando Poutier. Orquestração e direcção da orquestra de Joaquim Luís Gomes. Interprete, Fernanda Farrí. Música de Fernando Poutier. Música de fondo. A sorte se lhe nega, quem na esperança mais confia, quem no sonho mais te apeira. Tem no pão de cada dia, a fome da vida inteira. Tem no pão de cada dia, a fome da vida inteira. O vento a dar-nos velas, o vento a girar. A dormir um bar ao longe, quer fazer-se ao mar. Música de fondo. Quem na esperança mais confia, quem no sonho mais se apeira, quem no pão de cada dia. A fome da vida inteira. Tem no pão de cada dia, a fome da vida inteira. A fome da vida inteira. Música de fondo. Quem na esperança mais confia, quem no sonho mais se apeira, quem no sonho mais se apeira. Amém.